Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje um simulado para PM Pará. Está aqui, simulado PM Pará, foco na banquinha Fadesco. Tio Renato, tio Marcão, para quem não conhece aí do YouTube, a galera do YouTube que está vendo a gente aí pela primeira vez, é o nosso site, matematicaprapassar.com.br, onde você vai encontrar um curso específico para PM Pará. Ainda há tempo de você correr atrás do guerreiro, correr atrás do seu prejuízo. Não vou ficar muito de mimimi, enfim, eu vou para cima dessa banca e vou bater de verdade até sangrar, com o objetivo de colocar você lá dentro, beleza? E com certeza esse simulado vai estar lá no nosso curso do site. Esse, entre outros, beleza? Show de bola? Começando então a nossa brincadeira. Vou pegar aqui o passador e vamos lá, para cima dessa banquinha e não vou trocar muita ideia não. Olha lá, primeira questãozinha do nosso simulado. Para confeccionar bandeiras de um município, as dimensões devem ser proporcionais à encontrada. Então, é uma questãozinha de razão e proporção. Com o comprimento da bandeira cuja largura é 112 medirá. Então, eu vou montar uma proporção. A largura da bandeira dada vai estar para 112, que é a bandeira que eu vou confeccionar, assim como o comprimento da bandeira dada vai estar para o comprimento da bandeira que eu vou confeccionar. Sem trocar muita ideia, cruzou, multiplicou. 70C é igual a 112 vezes 100. Deixa em forma de produto. Por que, tio Marcos? Olha o que vai acontecer. 112 vezes 100 dividido por 7 vezes 10. Ainda facilitei tua vida. O que é? 16 vezes 10, 160. Gabarito, letra delta. Beleza, guerreiro? Para cima deles? Então, passei o facão aí na primeira questão. Não vou ficar trocando muita ideia, tá? Que prova é tempo, é facilidade e praticidade. Aqui no matemática para passar, não gostamos de trocar ideia com a questão. Para cima dessa banca. Vamos lá. O responsável pelo setor de compras de um município teve certa quantia para comprar cadeiras. Ao pesquisar preços, verificou se a escolha fosse de uma cadeira que custa 400, seria possível comprar 8 cadeiras a mais do que adquirir outras similares ao preço de 500 a unidade. A quantia disponível, aí o que o guerreiro tem que fazer? Uma equaçãozinha do primeiro grau que está lá no nosso edital. Vamos lá. Supondo que ele comprou X cadeiras. está aqui. 500 reais cada uma. Ele comprou X cadeiras. Então, ele gastou quanto? 500 X. Beleza? Está aqui. Comprou 500, quer dizer, 500 cadeiras. Retificando. Ele comprou X cadeiras custando cada um o quê? 500 reais. Então, ele gastou 500 X. É a equação básica do dinheiro, né? Agora, se custasse 400, ele poderia levar 8 a mais. Ou seja, ele compraria X mais 8. Então, quanto ele gastaria? 400 vezes X mais 8. Só que esses valores têm que ser, né? Esses valores, com certeza, né? São iguais. Por quê? É a quantia que ele dispõe. Então, eu vou igualar as duas equaçõezinhas, ó. 500 X igual. Já vou aplicar a distributiva. 400 X mais 3 e 200. Joguei para lá. 500 menos 400 e 100. Facão nos zeros, ó. Poupou. X igual a 32. Então, pessoal, vamos lá. Ele está perguntando o valor, não é isso? Eu posso jogar tanto na na primeira quanto na segunda. Vai ser 500 vezes 32, que vai dar 16 mil. Então, esse é o valor que o guerreiro possuir. Então, gabarito, letra alfa. Para cima da FADESP. Vamos lá, galera? Passamos aí para a questão de número 3, tá? Com certeza, na tua prova vai cair uma questãozinha de gráfico, de análise de gráfico. Toda a prova dessa banquinha tem uma questão dessa. Show de bola? Então, vamos lá. O número de eleitores de cachoeira no pará de 96 a 2006. Variou conforme o gráfico. A interpretação do gráfico permite concluir que no período considerado, o eleitorado aumentou, diminuiu, se mantendo constante. Então, vamos ver. Letra A. Teve um crescimento uniforme? Não. Você visualiza isso no gráfico. Ele aumenta, ele diminui, não foi uniforme. Não aumentou e nem diminuiu, mantendo-se constante? Também não. Também não. Agora, pode ser a letra C ou a letra D. Vamos lá. Teve o menor crescimento de 98 a 2000? Ó, 98 a 2000. Tá bem pequenininho, concordo com você. Então, eu vou falando e você vai analisando. Ó, 98 foi 7 mil e 52. Pô, em 2000 foi 8 mil e 21. Pô, tá quase dando mil pessoas aí. Pô, agora, olha aqui, de 2004 a 2006, pô. 9 mil 325 pra 9 mil 923. Com certeza isso é muito menos, né? Vamos dizer assim, ser menos do que mil. Então, com certeza, esse período aqui foi menor do que esse. Então, por exclusão, sem fazer a conta, né, usando o bom senso, você percebe que o aumento, né, o maior aumento foi de 2002 a 2004. 7 mil 702 passou pra 9 mil 325. Isso aí vai dar mil 600 e pouco. Então, com certeza, o maior crescimento foi nesse período. Então, gabarito, letra Charlie. Beleza, galera? Então, questãozinha de análise de gráfico vai cair. E as questõezinhas são goiabadas, porque é só você analisar, né, o gráfico. E como tá lá no nosso edital, né, são seis questõezinhas. Então, uma já é ponto garantido, ponto certo. Vamos lá. Uma caixa d'água será construída com paredes laterais com 2 metros de altura, 2 metros e 40 centímetros, que é 2.4 metros, e duas a duas também paralelas de 1,5. Tá aqui, ó. De comprimento, conforme o esboço. As quatro paredes laterais verticais totalizam uma área. Acabou. Então, vamos lá. 2,4 por 2, ó. 2,4 vezes 2, ó. 2,4 vezes 2 vai dar 4,8. Essa seria a área da frente, mas não tem a parte de trás? Então, eu tenho que multiplicar por 2. Vai dar 9,6 metros quadrados. Olha lá. 4 faces, né, ali eu já tenho 2. Agora, a lateral. Tem essa lateral e tem a outra. 1,5 vezes 2, ó. 1,5 vezes 2 vai dar 6. Retificando, né? 1,5 vezes 2 vai dar 3, ó. 1,5 vezes 2 vai vai dar 3. Vezes 2, 6 metros quadrados. Somando os caras, vai dar 15,2 metros quadrados. Letra delta. Beleza? Porque elas são iguais 2 a 2. Show de bola? Questãozinha também muito goiabada, né? A área do retângulo é a base vezes altura. Você já sabe dessa formulazinha. É um conceito básico de geometria. Questãozinha de número 5. Vamos lá. Pra cima deles. Olha lá, galera. Qual é a parada aí? Para construir um galpão, um construtor, precisa aumentar em 50% a área do terreno. Então, vai prestando atenção. Se ele aumentar o comprimento em 20, tá? A largura teria que ser aumentada. Então, vamos lá. Hipoteticamente, tá? Eu estou considerando que o comprimento seja 10 e a largura seja 5, tá? Multiplicando esses caras, vai dar 50. A área daria 50. Para aumentar em 50%, ela passaria para 75. Então, para ela passar para 75, de quanto eu tenho que aumentar a largura, sabendo que isso aqui aumentou 20%? Então, 20% de 10, ela vai passar para 12. E essa aqui teria uma largura que eu não sei, que eu chamei de X. Beleza? Então, vamos lá. 12X é igual a 75. X é igual a 75 dividido por 12, que vai dar 1,25. Tá? Opa! 1,25, 75, dividido por 12, vai dar 5, 6. Vai dar 6, 6 vezes 12. 6 vezes 12 vai dar 72, 3, 72. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, não fui muito feliz, né? Vamos dizer assim, nos números que eu escolhi, mas já que eu escolhi isso aí, pra cima. 30 dividido por 12, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar 6,25. 6,25. Então, pessoal, 1 quarto, né? 1 quarto de 25, é 1,25. Foi o que aumentou. Então, na verdade, ele aumentou em quanto? Em 25%, tá? Porque 1 quarto de 5 é 1,25, que é 25% de 5. Então, gabarito, letra B de bola. Infelizmente, nessa questão, eu realmente escolhi os valores, né? Sendo sincero, sendo sincero, que não foram muito agradáveis, né? Porque aqui eu tô botando o cinturão em jogo. Mas você pode testar outros valores, que com certeza a conta vai ficar mais suave. O que que eu tô querendo dizer pra você? Qualquer valor que você jogar aqui, usando esse raciocínio, no final você vai encontrar 25, beleza? Não fica triste, não. Acontece. O Marcão foi infeliz nos valores que ele jogou ali, beleza? Mas acontece. Vamos lá. Passamos aí pra questão de número 6. Olha aí, pessoal. Mais uma questãozinha de interpretação de gráfico. O gráfico abaixo representa a arrecadação de um município em certo ano. A visualização do gráfico permite que... Vamos lá. Vamos lá. Terceiro trimestre foi o maior de arrecadação? Ó, primeiro. Vou botar aqui, ó. Primeiro. Aí depois o segundo. Terceiro. Pra gente não se perder. E quarto. Então você percebe que o quarto foi o maior. Sim ou não? Então a letra A tá errada. O quarto trimestre foi o menor? Não. Como a gente viu, ele foi o maior. O primeiro trimestre foi o que arrecadou aproximadamente 25%. A gente tem que voltar pra ver. A gente tem que voltar pra ver. Com certeza. Primeiro trimestre é aproximadamente um quarto. Que corresponde o quê? A 25%. Então, com certeza, o nosso gabarito é letra C de Chope. Beleza? Letra Charlie. Então, passamos aí pra questão de número 7. Pra cima da FADESP. Galera, como eu falei, as questõezinhas de interpretação de gráficos são bem fáceis. Seis agentes. Agora é uma regrinha de três. Realiza um serviço em cinco dias trabalhando oito horas por dia. Então, essa regra de três composta vai virar simples. Lá no nosso edital só tem regras de três simples. Mas, ele pode fazer uma covardia dessa. Por quê? Vamos lá. Seis agentes. Seis agentes. Eles levam cinco dias trabalhando oito horas por dia. Então, ela vira simples. Por quê? Na verdade, eles trabalharam o quê? Quarenta horas. Com a impossibilidade de dois deles, ou seja, eu não tenho mais seis. Eu tenho quatro agentes. A redução de jornada passou para seis horas por dia. O mesmo serviço será realizado. Acabou. O que o tio Marcos vai fazer aqui? Vai achar o número de horas. E depois, automaticamente, eu acho o número de dias. Porque é só dividir por seis. Pessoa com tempo, galera, é sempre inversa. Se eu tenho menos pessoas, eu levo mais tempo. Se é inversa, você não cruza. Você multiplica em linha. Então, 4x é igual a 240. 240 por 4 vai dar 60 horas. Só que essa é a resposta, tio Marcos. Não. Ele quer saber o número de dias. Eu vou pegar 60 e vou dividir por seis. Que daria dez dias. Então, gabarito. Letra bravo. Show de bola. Gostaram? Então, vamos lá. Regra de três simples. Direta você cruza. Inversa você multiplica em linha. Show de bola? Tudo isso aí tem lá no nosso curso teórico, galera. Tá lá, ó. Entra no site. Faz um cadastro. Beleza? Matemática.papassar.com.br E-mail. Enfim. Vai pedir o teu cadastro. E lá no site você procura o curso da PM Pará. Show de bola? Com certeza você vai gostar do nosso curso, né? Vai ter todas essas dicas aí. E, pessoal, vamos lá. Uma questãozinha de lógica, né? Com certeza vai cair também uma questãozinha de lógica. Eu tenho percebido isso nas provas da FADESP, tá? Três amigas têm idades diferentes e trabalham em secretarias diferentes. Saúde, Finanças e Educação. Márcia não é a mais velha nem a mais nova. Ou seja, ela é a do meio. Não trabalha na Secretaria de Saúde, pois nessa trabalha a mais nova. Zilda trabalha na Secretaria de Educação. Com esses dados, podemos afirmar. Então, vamos lá, galera. Eu vou criar aqui uma tabelinha lógica. Para ajudar o raciocínio. Isso aqui é uma questãozinha de associação lógica. Ele está te dando a Márcia e a Zilda. Eu não sei o nome da terceira pessoa. Saúde, Finanças e Educação. Show? Eu tenho a mais velha, a do meio e a mais nova. Daí eu começo a brincar. Márcia não é a mais velha e nem a mais nova. Então, a Márcia é a do meio. Olha lá. Linha e coluna. Show de bola? Não trabalha na Secretaria de Saúde. A Márcia não trabalha na Secretaria de Saúde. Pois nessa Secretaria trabalha a mais nova. Então, na saúde, trabalha a mais nova. A Zilda trabalha na Educação. Zilda trabalha na Educação. Aí você tem que eliminar linha e coluna. Sempre que você marcar ok, você elimina linha e coluna. O que sobrou para a Márcia? Finanças. Linha e coluna. Consequentemente, para essa pessoa que eu não sei o nome, sobrou saúde. Então, essa pessoa, ela é a mais nova. Por que, Tim Marcos? Porque Deus quis. Não. Porque essa pessoa trabalha na saúde. O texto está dizendo isso para a gente. Então, uma coisa leva a outra. Consequentemente, a Zilda é a mais velha. Então, essa tabela, ela te dá o que, na verdade? Ela organiza todos os dados da questão. Aí acabou. A mais nova se chama Amélia? Não. Você não sabe o nome dessa pessoa. Ela pode ser qualquer uma. Não posso garantir que o nome dela é Amélia. Zilda é a mais nova? Não. Zilda é a mais velha. A mais velha trabalha na finança? Não. A mais velha, que é a Zilda, trabalha na educação. Então, o gabarito é a letra delta. Está aqui. A mais velha trabalha na educação, que é a própria Zilda. Show de bola? Gostaram do bizu da tabela? Então, a tabelinha, ela organiza os dados da questão. Para cima deles, galera. Vamos lá, vamos bater na FADESP. Não tem ideia. E vamos que vamos. Olha aí uma questãozinha de porcentagem. Em 2010, a população do Pará, estimada em 7 milhões de habitantes, está aqui. Seriam, segundo a questão, 50,41 de homens e 49,59 de mulheres. Por essa estimativa, quantos homens há mais do que a quantidade de mulheres há no Estado? Galera, eu vou diminuir. Eu vou pegar 50,41 e vou diminuir de 49,59. Isso vai dar 0,82% do total de habitantes. Meu Deus, tio Marcos. Como é que eu faço essa conta? Aí vem o bizu. Regra dos 10%. Aí você vai delirar com o tio Marcos. Segue uma lógica. 10% volta 1, 1% volta 2 e assim vai, sucessivamente. Então, galera, como eu quero 0,82, são duas casas, Se eu tenho 0,01, eu tenho 0,82. E para achar 0,01, é só eu voltar quatro casas. Olha lá. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, 0,01% vale quanto? 750. Só que eu não quero 0,01. Eu quero 0,82. Não é isso? Por cento. Então, para achar esse valor... Para achar esse valor... 0,82%, é só eu pegar 750 e multiplicar por 82, que vai dar 61.500. Então, pessoal, é muito fácil. Então, 0,82% de 7.500.000 vai dar 61.500. Beleza? Então, para achar 10%, olha o bizu, volta uma casa, 1% volta duas e assim sucessivamente. Tá aí, galera, dá uma olhadinha. Esse é o bizu do tio Marcão. Nem sangrei para fazer a continha, porque aqui é a goiabada, né? Você, com certeza, saberia fazer essa continha de multiplicação na prova. Show de bola? Então, galera, para cima da FADESP. Olha aí a última questãozinha do nosso simulado. Vamos lá. Questãozinha de número 10. Em uma sessão, há 12 servidores de nível fundamental, 8 de nível médio. Cada servidor de nível médio recebe 50% a mais que o de fundamental. A soma dos vencimentos desses caras dá 19,200. Quanto vale o de nível médio? É cinturão em jogo. Então, 50... Vamos pegar um bizuzinho? 10% a mais. É 100 mais 10. 110%. Que é a mesma coisa que 1,1. 20% a mais, Silmar Arcos. 120%. Que para efeito de cálculo é 1,2. Então, seguindo o raciocínio, 50% a mais seria o quê? 100 mais 50. 150%, que é a mesma coisa que 1,5. Aí, eu já posso montar a minha equaçãozinha. 12 servidores de nível fundamental. Então, se cada um ganha X, o total do pagamento seria 12X. Mais 8 de nível médio. Só que o de nível médio ganha 1,5 a mais. Ou seja, 8 vezes 1,5X. Porque ele ganha 50% a mais que o de nível fundamental. Isso tem que dar 19,200. Acabou. 12X mais 12X, né? 8 vezes 1,5 vai dar 12. Isso tem que ser igual a 19,200. 24X igual a 19,200. X igual a 19,200. Dividido por 24. Que vai dar 800 prata. Aí, o tarado vai lá e marca a letra A. Ele vai errar porque ele quer o de nível médio. O de nível médio é 1,5. Ou seja, ele ganha 50% a mais. Então, vai ser 1,5 vezes 800. Que vai dar 1,200 reais. Gabarito, letra D de dado. Show de bola? Galera, você que gostou do simulado, né? Acesse aí o nosso site. Corra, compre o seu produto lá, né? Compre o seu curso, né? Da PM, do Pará. Que com certeza você vai ter essas dicas, né? Poste aqui um comentário que um colaborador vai entrar em contato com você e vai te dar um descontinho. Beleza? Um abraço e um beijo do tio Marcão. Pra cima da FADESP. Matemática o quê? Pra passar. E galera, no curso da PM Pará, Colocaremos esse simulado com PDF e outros. Então, a galera que adquirir vai ter direito a outros simulados no nível da banca. Ou seja, no estilo da banca FADESP. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.